O Instituto Manaós é o Amazonas na edição desta terça-feira do Masterchef Brasil. O grupo de voluntários que tira o fim de semana para prestar atendimento a indígenas e ribeirinhos chamou a atenção da produção do Masterchef da Bande Nacional e teve o trabalho reconhecido com uma premiação. O Instituto Manaós é um grupo de voluntários que leva atendimento médico-odontológico, fono e fisioterápico a tribos e comunidades ribeirinhas. Nós já atuamos há mais de oito anos fazendo esse tipo de trabalho. Então a gente agradece, na verdade, ao povo do Amazonas por ter, eu acho, uma representatividade tão grande no Brasil aos indígenas que fazem parte dessa instituição e terem sido agraciados e escolhidos de imediato pela produção da Bande Nacional e fazer com que o Amazonas, o Manaós, as tribos indígenas e a Bande Amazonas sejam um dos contemplados nesse prêmio. O primeiro contato da Bande Amazonas com o grupo foi há cinco anos na aldeia Cipiá, às margens do Rio Negro. Na oportunidade, atendimento dentário para crianças e adultos. Eu me sinto muito feliz, eu gosto, eu ajudo, eu trabalho. Então também é um lazer estar aqui hoje, estar participando, deixando o nosso povo feliz. Eu falo que eu sou uma doutora ribeirinha. Eu nasci às margens do Rio Amazonas e eu sempre gostei muito dessas ações. E aí quando o Carlos chamou eu fiquei super feliz, até porque para vir na aldeia eu nunca tinha vindo, é a primeira vez. Naquela época o cacique da tribo já falava da dificuldade na busca por atendimento de saúde. Não temos esse costume de ir lá na fila, lá na capital, que geralmente para nós não tem esse cabimento. Porque o pessoal amanhece lá, amanhece lá, quatro horas da manhã, seis horas da manhã, quatro horas da manhã. O pessoal amanhece na fila e a pessoa que está aqui, que vai lá para lá e chega umas sete horas, oito horas, já não tem mais ficha. Então não perca o Masterchef que vai ao ar na próxima terça-feira, 9h45, horário de Manaus. Se preparem que o bicho vai pegar.